Você diz que não me quer, que não me ama mais E como eu fico agora? Vou me errar na droga De fazer a vítima sem ser Acreditar no choro De fazer a vítima sem ser Papel de povo Por resolver ficar contente por você Seja mais feliz Quando não prende pra ninguém Sou mais feliz Quando não prende pra você Quem sabe pra ninguém Quem sabe pra ninguém Terapia de um casal Tem cartão, seu pó, não pode morrer E sofrer o caminho com você Não é normal ter um novo e sem igual Ter tomado e ser mais um É bem menos profundo O tanto amor do mundo Pra que só dar pra um Você diz que não me quer Que não me ama mais Diz que não volta atrás E como me pavar Como me enverrar na prova De fazer a vida mais crescer Acreditar no choro Fazer papel de bolo E resolver ficar contente por você Ser mais feliz Quando não pregas tudo pra ninguém Sou mais feliz Quando não pregas tudo pra você Sistir ou mais feliz Eu quero mesmo E você diz que nunca Eu quero mesmo Eu quero mesmo Eu quero mesmo Nem sou da cura e ouro por você Não leve a mal, nem terapia de casal Nem cartomante, homem é um pra devolver Sou de cura e ouro por você Não é normal ter um pouco e ser igual Ter todo mundo e ser mais um É bem menos profundo Com tanto amor no mundo Pra querer só dar pra ouvir É bem menos profundo Com tanto amor no mundo Pra querer só dar pra ouvir É bem menos profundo Com tanto amor no mundo Pra querer só dar pra ouvir Com tanto amor no mundo Com tanto amor no mundo Com tanto amor no mundo